Oi, eu sou a Giovanna e acabou de sair os primeiros teasers da segunda temporada de The Wilds. Tá começando a divulgação da segunda temporada, eu tô ficando louca aqui. Eu vou reagir tudo aqui com vocês agora. Pelo que eu entendi, são vários vídeos, estão saindo lá no Instagram do The Wilds on Prime, da Prime Video, do Instagram das atrizes e dos atores agora, telos do chato dos meninos. Vamos lá, o primeiro que saiu aqui no The Wilds on Prime. Tem esse primeiro aqui dos meninos, eu ainda não vi nada. Eu vou citar, olha que feio, gente, é macho, cara! Um monte de macho, o que fizeram com o The Wilds? Eu tô igual a esse menino. Quê? Macho, gente, tá cheio de macho. Muito macho, muito macho aqui, esse daqui é o Nicolas Cumbi que postou. Ai, meu Deus! Mata eles, come eles, vem uma onça aí, come tudo deles, mata! Agora! É macho, gente! Gente, eles são muito feios, cara! Eles são muito feios, dá até dó! Finalmente, uma coisa das meninas, Lia e Rachel. 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 Olha a vozinha dela, gente, que fofa! Tá bom, tem esse daqui que a Prime Video postou. Tony! É Marta! Eu tô tão orgulhosa de você. Por quê? Você se tornou tão forte, é tipo uma grande guerreira. Fofa! No final de cada teaser tem número. Os dois vídeos que eu vi dos meninos é o número 2. O da Rachel e da Lia tem o número 6. O da Marta e da Tony tem o número 0. Amanhã vai sair um vídeo explicando todos esses códigos. Eu vou fazer uma análise mais profunda. Hoje é só o react. Mas amanhã, fica ligado aqui no canal. Se inscreve, ativa as notificações, porque eu vou fazer uma análise completa. Juntando todos esses teasers e mostrando o que eles significam pra vocês e pra segunda temporada. Esse aí, Rana, postou. Meu casal! 5! Por que que é o número 5? A Marta flagrou o seu vitório se beijando no meio da floresta. Várias dessas coisas já tinham saído nas imagens vazadas aí da segunda temporada. Eu já fiz um vídeo sobre as imagens vazadas. Fica até o final do vídeo que eu já vou falar sobre elas também. Esse o Mini Carlos postou. Ele vai interpretar o Kirin. A legenda é Bem-vindo à ilha dos meninos. Comprova tudo que eu já disse de teoria aqui. Que os meninos e as meninas não vão estar na mesma ilha juntos. Vai ter uma ilha das meninas e vai ter uma ilha dos meninos separados. Fátia e Dotinha. Dotinha. Dotinha, ok? Cara, a Dotinha é tão maravilhosa. A Fátia não perde estilo. Ela tá no meio da ilha. Ela tá largada. Ela tá há meses perdida. Mas ela não perde o charme. Gatíssima. Gatíssima. As maiores que temos. Cara, a Dot é a minha preferida. Já comenta aqui qual é a sua cara. Eu tô pirando. Gente, eu tô revendo os vídeos aqui. Esse dos meninos correndo. Zach e Cadwell põem a mão na cabeça e eles olham pro chão. Alguém acabou de morrer. É o DJ, o filho da Gretchen. Ele foi como infiltrado pra ilha dos meninos. Pra fingir uma morte igual a Lynn. Só que a Lynn e a Janet morreu de verdade. Olha o paralelo da morte. É... A produção vai colocar o paralelo da morte da Lynn. E agora o paralelo dessa morte na ilha dos meninos. Um monte de baixo. Você acabou com a minha vida pra mim vídeo. Eu sei que eu tô agindo como se eu nunca tivesse visto o homem na vida. Eu não tenho nada contra o homem. Mas The Wilds é série de mulher, mano. Agora eu tô surtando. Eu preciso reagir a esses teasers aqui primeiro. Vai sair mais coisa. O trainer oficial ainda não saiu. Amanhã eu venho aqui falar sobre o trainer oficial. Quando ele vai sair. Sobre a data de lançamento da temporada. E analisar tudo isso daqui. Vai ter vídeo no canal. Se você ainda não conhece a ilha dos meninos. Se você não conhece os meninos. Não sabe quem eles são. Tem um vídeo aqui no canal contando tudo sobre eles. Os nomes. As personalidades. Os atores. As teorias. Tudo que vai acontecer com as meninas. Esse teaser aqui da Dot e da Fati. É... É muito importante. Porque ela fala que elas estão no dia 18 de julho. Eu já fiz um vídeo. Eu provei. Quanto tempo as meninas vão ficar na ilha. É muito tempo. Elas já estão aí. Há muito tempo dessa parte. E você vê. É... O quão interligadas elas estão. É... Essa semana. Os atores e as atrizes de The Wilds. Postaram algumas fotos pixeladas. A edição vai estar postando aqui. São pra divulgação também. Essas fotos se complementam. Tipo um quebra-cabeça. A da Marta junta com a da Tony. E da Shelby. Da Dot e da Fati se complementam. Da Rachel e da Lia se juntam. E dos meninos só tem essa pixelada. Eu não gosto dos meninos. Todo mundo que me segue sabe disso. Eu sou a única youtuber de The Wilds aqui no Brasil. Eu estou sempre falando da série. Então se inscreve pra não perder nada. Essas fotos pixeladas. São uma referência aos vazamentos que teve. A série teve vários vazamentos aí. Da segunda temporada. Informações. Vídeos. Fotos vazaram. Já tem vídeo aqui no canal contando tudo sobre. Vou deixar um card aqui. E a tela final. Obrigada por ter assistido esse surto comigo. Amanhã eu volto pra falar mais sobre isso. Tamo junto. É nóis. E fui. Woo! Tchau. Tchau.